EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria! Mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Amita. E eu sou a tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E nós estamos na parábola do bom samaritano. Temos aprendido tanto, né, tia Carla e tia Amita? Quantas informações. Hebreus, samaritanos, judeus, tempucião, tempuguerazim, levita, sacerdote. Muitas e muitas informações. E lembra que a semana passada nós descobrimos quem foi na parábola que pode ser um homem bom? Foi quem? O samaritano. E os judeus gostavam do samaritano? Não! E vamos ver para quem que Jesus estava contando essa história. Mas antes nós precisamos fazer a nossa prece de gratidão. Tia Amita, ora para a gente. Jesus, amigo, obrigada pela vida, pelo papai, pela mamãe, pelos meus irmãos, pela saúde. Ajuda Jesus que a gente entenda essa história e passa a ser bom como o samaritano. Ajuda a gente a fazer os nossos deveres, as nossas responsabilidades. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Ah, tia Carla, tia Amita, eu estou com muita vontade de saber para quem que Jesus contou essa história. Vamos ver? Vamos! Jesus contou esta parábola a um doutor da lei que lhe havia perguntado. Doutor da lei, então, era um judeu. O que é um doutor da lei, tia? O doutor da lei é aquele homem que conhece toda a Torá. Sabe o que é a Torá? É o livro dos judeus. É o livro sagrado. Ele conhece tudo e ensina. E aí, um doutor da lei perguntou para Jesus, mas ele era um doutor da lei, ele conhecia tudo. Mas, na verdade, ele queria saber o que Jesus ia falar. E aí, ele perguntou o que ele poderia fazer para possuir a vida eterna. Aí, sabe o que Jesus respondeu? Ah, bem respondeu para ele tudo o que ele tinha que fazer. É, não. Jesus perguntou o que está escrito na lei. Ah, porque ele era o doutor da lei. Ele era o doutor da lei, ele conhecia. É, aí ele disse assim, que era necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Então, tia, essa lei já é antiga? Antiga, bem antes de Jesus. E todos aqueles que passaram já conheciam essa lei? O levita conhecia, o sacerdote conhecia, todos conheciam. Por isso é que Jesus contou essa parábola. E também estava escrito, ele falou, que deve amar ao próximo como a si mesmo. Aí, Jesus disse, muito bem, faz isso e viverás. Aí, o doutor da lei, não satisfeito, né? Apesar da sabedoria, ele perguntou ainda a Jesus. Mas, quem é o próximo? Porque, lembra, ele disse que deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. Aí, o doutor da lei perguntou de Jesus. E quem é meu próximo? Sabia que tinha uma briga? Os judeus diziam que o próximo era só o meu irmão judeu. Que o samaritano não era meu próximo. Porque ele mora longe. Não, porque eles tinham o ódio dos samaritanos. Por isso que o doutor da lei perguntou de Jesus. Quem era o meu próximo? Vamos ver o que Jesus respondeu? Sabe como que Jesus respondeu? Contando a parábola. E dentro da parábola, quem foi o mais próximo do homem que estava caído? O samaritano. O levita agiu como um homem bom? Um irmão? Não. O sacerdote? Não. O levita? Não. Quem foi que agiu como o próximo do homem? O samaritano. Olha o que Jesus fez. Jesus contou uma parábola mostrando para um judeu que o samaritano, apesar de não ser considerado um doutor da lei, de não ter todos os conhecimentos da lei, ele sim agiu com misericórdia. Ele sim soube respeitar e cuidar do seu próximo. E obedecer a lei de Deus. E obedecer a lei de Deus. O que mais, tia? O que Jesus disse mais para o doutor da lei? Aí Jesus perguntou ao doutor da lei, qual dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Te parece que foi o próximo do pobre homem que caiu em poder dos ladrões? Aí o doutor da lei usou, falou assim, foi o que usou de misericórdia para com ele. Sabe por que é que ele falou assim? Porque os judeus tinham tanta raiva do samaritano que ele não gostava nem de dizer o nome samaritano. Por isso é que ele respondeu, é, foi o que usou de misericórdia com ele. Só para não falar, o samaritano. Só para não falar. Aí Jesus disse, isso, vai e faz o mesmo. Então Jesus contou uma parábola, uma história, para mostrar para um judeu que o samaritano, aquele tanto odeia, mas foi justamente o samaritano que agiu de misericórdia para com o homem que estava caído. Foi bom? Foi. Deu para aprender? Sim. A parábola do bom samaritano. E no nosso próximo encontro, nós vamos estudar agora a parábola do filho pródigo. Até o nosso próximo encontro. Tchau. O EOS para Criança está convidando você a deixar sua mensagem. Sim, deixa sua mensagem, o seu nome, para a tia Amita, a tia Carla, a tia Conceição mandar um oi. Um beijo grande da tia Conceição, da tia Carla e da tia Amita. Tchau. EOS Manaus, para Crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. EOS Manaus. EOS Manaus. EOS Manaus. EOS Manaus.